Da Tena, guardas municipais de Santo André, no ABC Paulista, acabam de receber um chamado e seguem em alta velocidade. A informação é de que uma quadrilha faz reféns em uma agência dos Correios. Policiais militares participam do cerco. Repare que no canto esquerdo estão os reféns, deitados no chão. Os guardas querem saber se não há bandidos escondidos entre as vítimas. De laranja! De laranja! De laranja! Saca ele! Saca ele! A atenção também está voltada para o interior da agência. É que os criminosos estão atrás das divisórias e fazem reféns. Ladrão! Ladrão! É comigo! É comigo! Certo? Só que der! Nós dois! Nós dois! Beleza? A corrença é minha! Ó! Tá secado! Ladrão! Tá secado! Se rende pra mim! E olha só no canto direito da Atena, mais um refém vem rastejando e é recebido pelos guardas. E agora sim, dois sequestradores se entregam. Eles passam as armas e deitam no chão. E aqui mais um criminoso, com medo de um tiroteio, se debruça sobre o balcão e logo recebe um par de algemas. E da Atena, veja onde ficaram escondidos alguns reféns. Com medo, eles foram para debaixo de um balcão. Ficaram ali exprimidos. Vem, não, você pode vir. Pode vir. Adominado. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Vem. A cabeça. A cabeça. A cabeça. Vem. Vou levantar. A vigilante avisa aos guardas que os bandidos roubaram a arma dela. Cinco criminosos foram presos e sete mil reais recuperados, além das armas. Cinco criminosos foram presos e sete mil reais recuperados.